Música Que glorosa esperança É Jesus o Salvador Nossa bem-aventurança Nossa amada o remido Nossa luz e alegria Poderoso defensor Nosso escudo, nosso guia É Jesus o Redentor É Jesus a esperança É o justo e o fiel É a nossa confiança Poderoso Emmanuel Nossa vida e riqueza Nosso apoio é o Senhor O pão de vida eterna Que sustenta e dá vigor Glória, glória Nas alturas Glória, glória O Redentor E nos cartas Sim, pequena Que o seu Sobrinho Amor É Jesus A esperança É o justo e fiel É a nossa confiança Poderoso Emmanuel Poderoso Emmanuel Jesus o verdadeiro Implicível O grande rei O meu coração entrego Só a Ele Servirei Certo estou de que a vitória Almejada alcançarei E na glória junto a Ele Para sempre reinarei É Jesus É Jesus a esperança É o justo e fiel É a nossa confiança Poderoso Emmanuel